Vou começar a arrumar contigo mano na moral Só que você não aguenta agora a base meu mano no instrumental Porque a rima foda e preserva Pera que a base é boa, o MC é merda Aí, cês tem que entender como é que eu faço, sacacidade Eu tô protestado, perdeu todas na primeira fase Foi uma merda mano, tronco lá sem calma improvisado Cês tão vendo como é que a RJ foi mal representado? Então, já come só, eu já começo assim meu mano Cês sabe que eu já chego agora improvisando Vai falar que eu não fui pra lá né mano, não foi o CD E a questão só de falar, é que se eu for pra lá Vou fazer muito mais do que você É tipo assim, cê se eu recorreço mano Daqui o bagulho é doido, cê sabe que eu já colo aqui improvisando É tipo assim, só que eu tô meio indagado Tô nervoso, só tô chegando pesado Agora eu tô no escarbooso Mas chegou uma cara afetada, cê sabe meu mano que é acelerado Se liga parceiro, não sai improvisado Meu mano, cê sabe que eu não aguenta nada Begui errado, era de novo, saca Cê não aguenta nada, cê sabe que já tô enchilando Meu mano, na sua cara Digo do alto, vendido foi samurai 45 segundos Muito mais, melhor e fora da minha parceira Muito mais, melhor e fora da minha parceira Muito mais, melhor e fora da minha parceira Yo, 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 yo Se eu for parar eu faço muito mais melhor do que cê conseguiu Só pela sua gramática eu já vi tão imbecil Entende o bagulho que cê não sabe nem mais Cê calma aí, tô samurai, seu jovem é gênero, vai ganhar Entende o bagulho que eu cê sansei É JG, por isso é o jagu, suíça é um gay Cê entende essa parada que eu chego nas síndromes Se cê não sabe nem o que que é isso, fia no seu buço a língua Entende a parada que eu falei, pode eu ser Cê vai tentar me ganhar, só que você vai te rir O RJ foi muito mal representado Falou o cara iludido, eu tava batalhando Eu tava no computador sentado Entendeu isso que eu vou falar Cê fala de alguém que fez errado quando você estiver lá E ao contrário disso eu falo pra tu Eu vou ser farmar do que eu fiz aqui, é só língua no cu Segundo round, faz 45, eu subo no GMC Samurai Deixa eu fazer a pergunta pra vocês, sinceramente O que que vocês querem ver? Sanku! O que que vocês querem ver? Sanku! Ai, 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 ai Pena que a base é boa, o MC é ruim Cê disse, geral percebeu Porra, fudeu Exatamente isso que aconteceu A base era tão boa que você rimando e ela não entendeu Cê rimou, tê, 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 fez a flipada Se fudeu, tê, 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 rimou, remou e no final ninguém entendiu Sem entender a parada Não foi pra entender, então você é retardado Esse é o MC do Brê Entendeu isso que eu te falo, moleque Eu não embalo, você não vai chegar pra rimar Marque eu e São Gonçalo Você quer rima flipada com essa sua rima embolada A diferença é que é freestyle e aqui é decorada Entendeu qual foi dessa parada Você é muito fraco, cê acha que é bonito e cê tem namorada O que você tem? Mané levada Você tem muita rima decorada e muita rima maltratada Direito de resposta, hein? 45 segundos do MCJG Primeira, quarta e final Vocês estão mortos? Tô mal representado mesmo aqui no Procd Johnny foi lá, trouxe uma batalha E aí, meu mano, você fez o quê? Você tem que perder, meu mano, cê tá ligado Eu chego pesado pra fazer agora improvisado Ah, é, pegando o final, meu mano, na moral Eu chego pesado pra fazer freestyle agora no instrumental Meu mano, cê tá ligado, parceiro? Faço o improvisado, chegou na final Se fuder, tô lá no MC, você foi mal tratado Aí, pegando o visual, meu mano, eu vou chegando tranquilo Cê sabe que eu chego agora, já te aniquilo Meu mano, tá ligado, cê é cabaço Falando do meu vulgo, cê é samurai Bota a espada e corta pro seu lado É tipo assim, eu já começo te matando Cê sabe que uma ganha, meu filho, eu tô improvisando Para de me enganar no frio Calar sua boca e ver respeito Bem a postura de MC É, gente Estão lotindo, segura esse mic aí Barulho pra batalha, porra Barulho pra batalha Samurai vs. JG JG vs. Samurai Barulho para quem gostou mais da rima da MC Samurai Barulho para quem gostou mais da rima da MC Samurai Barulho pra rima do JG Para confirmar, barulho e mão pro alto Para MC JG Barulho pra outra MC Samurai JG classificado para a próxima Certo